Todos nós sabemos que esse modelo eleitoral, de disputa, da forma como estava sendo conduzido, é um modelo velho, que ficou velho, que está arcaico e que gerou vários problemas. É necessário, diante desse momento de discussões, de reformas que nós estamos tratando no Congresso Nacional, a gente inclua essa pauta, que é uma pauta importante, que é a pauta da legislação eleitoral que nós temos que aprimorar para as eleições de 2018. Então, tem vários debates em relação a isso e, nesse momento, não tem, nem na pauta da discussão com o presidente e nem na pauta aqui do Senado, qualquer tipo de outro projeto que não seja a discussão de como será tratada as eleições de 2018, que nós temos o prazo de aprovarmos aqui até, se não me falha a memória, início de setembro, para que ele possa valer já para as eleições de 2018. Então, esse é o propósito, essa é a discussão de se criar um novo modelo político eleitoral para o país. Essa é a grande discussão.